Fernando Pessoa, o menino de sua mãe. No pleno abandonado que a morna brisa aquece, de balas trespassado, duas, de lado a lado, jaz morto e arrefece. Raia-lhe a farda o sangue, de braços estendidos, alvo, loiro, bizangue, fita com olhar langue e cego, os céus perdidos. Tão jovem, que jovem era, agora, que idade tem? Filho único a mãe lhe deram nome e o mantivera, o menino de sua mãe. Doutral Giveira, alada ponta a arroçar o solo, a brancura embanhada de um lenço, de olho a criada velha que o trouxera ao colo. Lá longe em casa, há prece, que volte cedo e bem. Malhas que o império tece, jaz morto e apodrece o menino de sua mãe.